Há uma praia mais bonita Se uma melodia de fundo sutil Não invadisse o teu coração De uma incontrolável esperança Todas as vezes que Tu olhas como uma criança Há uma praia perfeita Depois de um muro que te fita Com esse estranho poder De te esmagar Sem te tocar Há uma praia onde Tudo existe para sempre Onde tudo o que amas é teu Um modo novo Essa praia não está longe Pois decidiu a cansar-te a ti Correndo na chuva Correndo na chuva Cortando o vento Derrubando esse muro Declarando um poderio Tão inesperado quanto aquela voz Que escolheu o teu canto Chamando o teu nome No meio da multidão No meio da multidão No meio da multidão No meio da multidão Amém.